Como entender essa mulher Saiu de casa bem cedão Dirigiu a reunião Já deu as contas de José Comanda o alto escalão Óculos raibão Marra no andar Não liga flores, quer distância do altar E altas horas sai Sozinha de carrão Encontra Pedro e desmarta com João Como entender essa mulher E não saber no mundo o que quer Não quer João Não quer José Nem o Tião Qual é? Como entender Essa mulher E não saber no mundo o que quer Como que é? Vamos de novo Como entender... Eu peguei vocês muito em cima da hora, eu acho Tem que preparar, né? Vamos cantar juntos, tal Vamos lá E como entender essa mulher Não saber no mundo o que quer Como é que é? Uau! Uou! Ninguém te diz aonde ir Ela decide a direção Sinal vermelho contra a mão Não é capaz de impedir Determinação Até pra me deixar Volteu a porta e fechou torta pro jantar E monta pra esquentar O frio do coração Toma na cara que ela ia me deixar Nem João Nem José O Tião Diz qual é? Como entender Essa mulher Repara, decifra o que ela quer E nem com reza Ponte muita fé Desapego é relaxar Melhor é deixá-la ir Não se tem jeito pra dar E se ela passa aqui e ali E chama toda a atenção Ver como mudar a direção De repente ela também Já seguiu na contramão Confundiu meu coração Para enquanto Fico esperando Um bom sinal pra mudar esse final Como entender essa mulher Que não sabe no mundo o que quer Como é que é? Uu! Tá vendo que bonito? Como entender essa mulher E não sabe no mundo o que quer Não quer, 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 nem o Tião Uu! Uu! E aí A A A PAPAPAPARAPAPAPA Senhoras e senhores, Rogério Pitomba Boa aventura!